Daniese Santiago DJ Vitinho O príncipe do forró romântico Às vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Faço um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe eu possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço a sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia E na tatuagem sob a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios Entre meus lábios Sinto a falta de você E assim profundamente E assim profundamente eu O príncipe do forró romântico Existe adeus Não, não me deixe mais Nunca me deixe Já nem preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não, não me deixe mais Nunca me deixe E vão dizer E vão dizer Porque se existe céu Você sempre será Inesquecível para amar Nunca me deixe Nunca me deixe Inesquecível é você Digo eu então mais uma vez Nunca me deixe Mas nunca me deixe Tão grande em mim Sempre vai ser Essa vontade de te ter Nunca me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe eu posso estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Nunca me deixe Se eu não tiver você Agora e sempre vai estar Presa em meus olhos E não esquecível é mim DJ Vitinho O príncipe do forró Romântico